Pessoal, vamos estar dando continuidade à leitura da lei número 14.785 de 2023, a nova lei dos agrotóxicos. No capítulo de hoje, no vídeo de hoje, vamos abordar o capítulo 5, que ele trata das alterações, da reanálise e da análise dos riscos de agrotóxicos e de produtos de controle ambiental. Então, esse capítulo é dividido em duas sessões. A primeira sessão trata das alterações, com o artigo 26 e 27. E a sessão 2, a segunda sessão, trata da reanálise dos riscos, que vai do artigo 28 ao 33. Ele é um capítulo bem curto, então acho que vai dar um vídeo curto. Não é que nem o capítulo 4, foi o vídeo passado que acabou se estendendo bastante. Bom, então vamos lá para a leitura da lei e alguns comentários aqui em cima. Então, na sessão 1 das alterações, artigo 26. São isentas as avaliações técnicas e devem ser homologadas pelo órgão registrante às seguintes alterações de registro. Então, o que deve ser simplesmente aceito, deve ser simplesmente homologado sem ter uma avaliação técnica pelo órgão registrante. A marca comercial, razão social e transferência de titularidade. 2. A exclusão de fabricantes. Então, aqui é a exclusão. Se for incluída, aí sim precisa de análise. e traz inclusão e exclusão de formulador, de manipulador e de importador constante na lista positiva publicada pelo órgão federal registrante. Então, aqui é importante, né? Porque aqui já trata da inclusão, né? Então, seja de formulador, manipulador ou importador. Então, se eles estiverem na lista positiva publicado pelo órgão federal registrante, ele não necessita passar por uma avaliação. O órgão deve simplesmente homologar o registro. 4. Inclusão e exclusão de embalagens constantes na lista positiva publicada pelo órgão federal registrante. Então, aqui novamente, né? Claro que aqui é uma lista positiva de embalagens. Então, pode ser incluído ou excluído. O que aqui já fica, assim, pelo menos lendo a letra fria da lei. É claro que aqui o legislador não especificou, né? Mas a gente sabe que o agrotóxico, ou produto de controle ambiental, enfim, ele possui... Como é um produto químico, muitas vezes ele reage quimicamente, né? De diferentes formas. Então, é interessante. Eu não sei, essa lista positiva, ela não foi publicada ainda, pelo menos na minha procura pelos órgãos federais registrantes. Não tem essa lista publicada. Se alguém aqui souber, pode deixar nos comentários que eu fixo aqui para ficar disponível para todo mundo ver. Mas o que se tem de lista positiva publicada, por exemplo, pela Anvisa, a lista positiva dos ingredientes de referência, né? Dos ingredientes técnicos de referência. Enfim, aqui em questão da embalagem. Ainda não se tem essa lista positiva, mas a gente sabe que diferentes produtos, eles devem ser embalados de forma diferente. Então, se essa embalagem estiver na lista positiva, mas é para um produto de determinado tipo, ou seja, até fisicamente, né? Pensar num granulado, num líquido, enfim. É um pouco estranho, fica um pouco amplo aqui no meu entender esse inciso. Bom, vamos lá. Inciso 5. A alteração de endereço do titular de registro. Então, se o titular de registro montou, né? De um lado para o outro, isso até faz sentido, né? Não precisa passar por uma análise, por uma avaliação técnica. Simplesmente homologado e pronto. 6. Alteração de endereço e da razão social do fabricante, do formulador e do manipulador, desde que não haja mudança física ou geográfica da localização da unidade fábrica. Então, se o fabricante e o formulador mudam de endereço, o que é interessante aqui, é importante que a fábrica, né? Que produz o agrotóxico, se mantenha no mesmo endereço. Daí não precisa passar por avaliação. Simplesmente muda ali o endereço. Exclusão de culturas ou alvos biológicos. Então, se vai excluir uma cultura ou um alvo biológico, também faz sentido, né? Não necessita essa avaliação, porque está retirando, né? Está reduzindo, digamos assim, o mercado daquele produto. 8. Inclusão de fabricante já aprovado em produto técnico ou produto técnico equivalente no respectivo registro do produto formulado. Isso aqui é polêmico, mas vamos lá. Parágrafo 1º. Os requerimentos de alterações de registros descritos nesse artigo deverão ser submetidos pela empresa registrante, preferencialmente no formato eletrônico para apreciação do órgão federal registrante. Parágrafo 2º. O órgão federal registrante publicará a lista positiva autorizada com embalagens e formuladores autorizados. Então, aqui entra aquela questão da lista positiva. Como essa lei é do finalzinho ali de dezembro de 2023, ou seja, do ano passado, talvez seja por isso que o órgão federal registrante ainda não publicou, pelo menos não que eu tenha conseguido ter acesso, encontrar, essa lista positiva. Então, talvez tenha aí um prazo ainda até ele publicar, deixar, tornar, publicizar essa informação, ou seja, a lista dos fabricantes, das embalagens, dos formuladores. Parágrafo 3º. Por decorrência das alterações procedidas na forma desse artigo, o titular do registro é obrigado a proceder às alterações nos rótulos e nas bulas dos produtos produzidos a partir das alterações no prazo de 12 meses. Ou seja, dentro de um ano, ele vai submeter essas alterações, que na verdade vai somente dizer, ó, mudei endereço ou mudei embalagem, enfim. E ele, o órgão federal registrante, ele simplesmente homologa isso, não passa por uma avaliação técnica. E aí, então, o titular do registro, ele tem 12 meses, aí tem um ano, para efetuar, de fato, essa alteração. Então, a solicitação devem primeiro, obviamente, depois é realizada a alteração. Parágrafo 4º. A empresa registrante é responsável pelo teor das informações fornecidas, que é tanto quanto óbvio, né? Artigo 27. Serão analisadas tecnicamente pelo órgão registrante as seguintes alterações de registros. Então, todas aquelas alterações que nós comentamos anteriormente, elas não são avaliadas tecnicamente, é simplesmente homologada. O órgão registrante tem o dever de homologar sem fazer uma análise técnica em cima. Agora, o que o órgão federal registrante deve fazer a análise técnica? Então, inciso primeiro, processo produtivo. Se alterou alguma coisa no processo produtivo, é necessário passar por uma análise técnica também. Especificações do produto técnico e formulado. Alterações de matérias-primas e de outros ingredientes ou de aditivos. 4º. Inclusão de fabricantes. Então, lá você lembra que tinha exclusão de fabricante. Se for excluir um fabricante, não é necessário passar por uma análise técnica. Ele deve ser simplesmente homologado. Se for excluir um fabricante, daí sim passa pela análise técnica. E 5º. Adequação relacionada à atualização de registros nas culturas indicadas nas monografias. Então, parágrafo 1º. O órgão registrante terá o prazo de 180 dias contado da data de recebimento do pedido de alteração para autorizar ou indeferir o pleito as alterações requeridas nos termos desse artigo ou solicitar complementação de informações para atendimento do pleito. E, neste caso, os prazos estabelecerão, os prazos obedecerão à regra prevista no artigo 12 dessa lei. Para quem não se lembra, o artigo 12 está, acho que dois vídeos atrás nessa playlist, se você está seguindo a playlist certinha. Ele fala ali dos prazos, né? Quais os prazos que tem que ter para cada alteração, enfim, para cada solicitação e etc. Parágrafo 2º. Toda autorização de alterações de dados, de registros realizada pelo órgão federal responsável pelo setor da agricultura ou do meio ambiente, passará a ter efeito a partir da data da sua publicação no Diário Oficial da União ou no sítio eletrônico do respectivo órgão. Então, quando publica no DOO, no Diário Oficial da União, ou no site, lá no sítio eletrônico, é que passa a valer essa autorização. Terceiro, por decorrência de alterações procedidas na forma deste registro, o titular do registro é obrigado a proceder às alterações nos rótulos e nas bulas dos produtos produzidos no prazo de 12 meses contado da publicação das alterações. Então, ele faz a solicitação, o órgão federal registrante tem ali o prazo de 180 dias para realizar a análise do pleito, aí uma vez deferido, ele pode solicitar a complementação das informações durante a análise, enfim. Uma vez deferido essa alteração, o titular do registro, novamente, é que tem 12 meses para fazer as alterações ali e discriminar na bula, no rótulo, enfim, essas alterações. Ok, pessoal? Então, essa foi a sessão 1 que fala das alterações. Agora, a sessão 2, ela fala da reanálise dos riscos. Vamos lá. Artigo 28. O órgão federal responsável pelo setor de agricultura é o coordenador do processo de reanálise dos agrotóxicos e poderá solicitar informações aos órgãos de saúde e meio ambiente para complementar a sua análise. Então, quem é responsável, no caso de agrotóxicos, pela reanálise de agrotóxicos, é o órgão do setor de agricultura. Parágrafo único. O órgão federal responsável pelo setor de meio ambiente é o coordenador do processo de reanálise de produtos de controle ambiental e poderá solicitar informações ao órgão da saúde para complementar a sua análise. Então, o agrotóxico é com o órgão federal responsável pelo setor de agricultura, o produto de controle ambiental é de reanálise por responsabilidade do órgão federal responsável pelo setor do meio ambiente. E para ambos esses órgãos, o órgão federal responsável pelo setor de saúde, ele pode, ele deve, ele auxiliar. Então, esses órgãos, eles podem solicitar, enfim, informações ali para o órgão do setor da saúde. Então, aqui já fica bem claro, vai ter o artigo 29 e 30, praticamente uma repetição, só troca ali o agrotóxico, que é de responsabilidade do órgão federal responsável pelo setor de agricultura, e o produto de controle ambiental, que é do órgão federal responsável pelo setor do meio ambiente. Vamos ver, ficou um pouco repetitivo, mas vamos entender. No artigo 29, ele comenta que as reanálises dos agrotóxicos e afins deverão ser realizadas e concluídas no prazo de até um ano, prorrogável por seis meses, mediante a justificativa técnica, sem prejuízo da análise de pleitos e de alterações do registro em tramitação, bem como da manutenção, da comercialização, da produção, da importação e do uso do produto à base do ingrediente ativo em reanálise. Então, o que ele está dizendo aqui? Uma vez que esse produto está em reanálise, essa reanálise, ela deve ser concluída no prazo de até um ano, tá? Então, aqui já não é a análise do pleito, né? É a reanálise dos riscos. Uma vez, então, o órgão federal responsável, se aqui a gente está falando de agrotóxico, né? Então, o órgão federal responsável pelo setor de agricultura, ele deve fazer essa reanálise em um ano, podendo aí prorrogar por mais seis meses, porque, às vezes, apertou o prazo, precisa fazer uma análise mais, uma análise minuciosa de algum, enfim, de algum procedimento ou qualquer coisa, ele pode prorrogar por mais seis meses. Durante esse período de reanálise, seja um ano ou um ano e seis meses, ele vai ter que permitir, né, da continuidade e da comercialização desse produto e dos produtos similares, enfim. Primeiro, o órgão federal responsável pelo setor de agricultura deverá desenvolver um plano fitossanitário de substituição do produto com vistas ao controle de alvos biológicos que, porventura, possam ficar sem alternativas para o manejo integrado de pragas. Ou seja, aqui, novamente, essa lei é um pouco problemática nesses pontos, assim, porque ela coloca como responsabilidade do órgão federal pelo setor de agricultura, olha que isso está excluindo aqui, e está dizendo que esse ingrediente ativo é carcinogênio, não sei, vamos, vai ter que ser excluído. Ele se coloca na obrigação de achar alternativas, o que, convenhamos, não é de responsabilidade do órgão federal responsável pelo setor de agricultura, enfim, achar uma alternativa e dizer, não, usem esse outro produto. Então, enfim, algo que talvez, inclusive isso está sendo judicializado, eu vi por alguns órgãos, talvez essa lei seja barrada devido a essas nuances, assim, esses detalhes. Bom, vamos seguindo dando a leitura na lei. Então, parágrafo segundo, os pedidos de registro de produtos à base de ingrediente ativo em reanálise poderão ser deferidos pelo órgão federal responsável pelo setor de agricultura enquanto não concluir a sua reanálise. Então, os pedidos de registro de outros produtos ali que é com base naquele mesmo ingrediente ativo podem ser deferidos, ou seja, podem entrar no mercado mesmo que aí o produto esteja em reanálise. Bom, vamos lá para o artigo 30, que, como eu comentei, ele é basicamente uma cópia do 29, só que troca aqui agrotóxico para produto de controle ambiental e órgão responsável pelo setor de agricultura para setor do meio ambiente. Eu vou ler, mas basicamente a explicação continua a mesma, então, somente para ler. As reanálises, artigo 30, as reanálises dos produtos de controle ambiental e afins deverão ser realizadas e concluídas no prazo de até um ano, prorrogável por mais seis meses, mediante justificativa técnica, sem prejuízo de análise de pleitos e de alterações de registro em tramitação, bem como da manutenção, da comercialização, da produção, da importação, da exportação e do uso do produto à base do ingrediente ativo em reanálise. Primeiro, durante a reanálise, o órgão federal responsável pelo setor de meio ambiente deverá desenvolver um plano de controle ambiental sistêmico de substituição do produto com vistas ao controle de alvos biológicos que, por ventura, possam ficar sem alternativas de manejo. Novamente, insere aqui o meu comentário anterior. É idêntico. Parágrafo segundo. Os pedidos de registro de produtos à base de ingrediente ativo em reanálise poderão ser concedidos pelo órgão federal responsável pelo setor de meio ambiente enquanto não concluir a sua reanálise. Artigo 31. Ao final do procedimento de reanálise, após a manifestação conclusiva, o órgão federal registrante poderá... Após a reanálise, o que o órgão federal registrante poderá fazer? Manter o registro sem alterações, ou seja, segue o barco, é isso aí, continua com as mesmas informações, enfim. Ou manter o registro mediante a necessária adequação, ou seja, registro aqui até está ok, está tudo bem, mas é preciso adequar alguns pontos. Três. Propor a mudança da formulação da dose ou do uso. Então, daí já é uma mudança um pouco mais profunda a ser feita. Quatro. Restringir a comercialização. Cinco. Proibir, suspender ou restringir a produção ou a importação. Seis. Proibir, suspender ou restringir o uso. E sete. Cancelar ou suspender o registro. Agora, então, a gente vê que vai numa escala, assim, do mais brando até o cancelamento total. Então, parágrafo único, o que ele diz? antes da aplicação das esportes previstas nos incisos 4, 5, 6 e 7 do caput desse artigo, devem ser adotadas as medidas previstas nos artigos 29 e 30 dessa lei. Então, o que é o 4, 5, 6 e 7? É restringir a comercialização, proibir, suspender ou restringir a produção ou importação, proibir ou suspender ou restringir o uso e cancelar ou suspender o registro. Então, antes de aplicar essas hipóteses, eles devem ser, devem ser adotadas medidas previstas nos 29 e 30, que convenhamos, basicamente, o que o legislador quis dizer é o órgão, ele deve sugerir outro produto para ser colocado. Pelo menos, é o que eu consigo compreender aqui desse trecho da lei. Artigo 32, em nenhuma hipótese será dado tratamento diferenciado entre as empresas com o requerimento ou com alteração de registro em tramitação e as empresas com registros ou com permissão para comercialização, produção, importação, exportação e o uso do produto à base do ingrediente ativo em reanálise. Então, aqui, basicamente, é para manter aquele princípio da equidade. Então, não pode, obviamente, dar preferência, enfim, ou prioridade para uma empresa ou outra. Isso aqui é o básico. Artigo 33, é vedada a reanálise de registro de agrotóxico, de produto de controle ambiental e afins que se fundamentem em relatórios, dados e informações fornecidas somente por interessado detentor do registro, que é, obviamente, um conflito de interesses, não faz sentido. Então, está aí, com esse artigo a gente encerra o capítulo 5. No próximo vídeo vamos falar do capítulo 6, que daí já é o tema que mexe no bolso, que ele trata da repressão às infrações contra a ordem econômica. Ok, pessoal, obrigado por ter assistido. Se você assistiu até aqui, deixe o like, pode colocar um comentário, se você tem outro entendimento, até aqui eu me permiti dar mais, fazer mais alguns comentários, a respeito, porque, enfim, eu acredito que o texto deu margem para uma certa interpretação, mas, por favor, coloque aí o seu comentário, a sua opinião nos comentários e muito obrigado por ter assistido até aqui, não se esquece de se inscrever no canal, até o próximo vídeo.